Bem-vindos, nerdinhos, detudos, fãs de Jorge! Aqui quem fala é o Ouro, analista de esportes. Este quadro é a análise flash. Eu tento manter o tempo das análises abaixo de 7 minutos por fins de otimização do algoritmo do YouTube. Quem está conosco é o Monim na Superstore, pega a VLK Rogue e troca com um meliante do janelão. Primeiro aspecto muito interessante. Os profissionais, jogadores do top, jogadores de elite do Warzone, quando estão com munição baixa, ao invés de recarregarem, quando tem a opção, quando tem armas perto, eles pegam uma arma do chão para que você corte o tempo de animação do reload e você tenha a arma pronta para atirar novamente. Aqui o Monim faz exatamente isso. Ele pega uma VLK Rogue do chão, está com 8 balas e aí ele já está pronto de novo para o combate. Aqui ele dá de frente com um meliante na escada e fica com 2 balas. Ou seja, se ele tivesse feito esse combate aqui com a outra VLK Rogue e tivesse errado um tiro, ele tinha dado um reload no meio do combate. Então, um detalhezinho pequeno antes do engage com dois caras no começo do jogo, onde você não tem colete, às vezes você enfrenta situações delicadas, faz toda a diferença você ter 2 balas a mais na sua shotgun. Então o Monim aí dando aulas para a gente. Aqui uma situação muito interessante, o Monim mostrando a M4 dele, ele está jogando com a M4 praticamente sem recuo. Ele fala durante essa play que está usando VLK. A lente VLK teve as estatísticas atualizadas no site True Game Data e o Tony colocou lá as estatísticas da VLK 3X, que é uma das melhores miras controlando o recuo. A única que tem melhor, eu acho, é a híbrida inclinada, que está ainda melhor que a VLK. Porém, essa M4 aí com cano corvos, empunhadora de comando e a VLK 3X, pentes de 50, está maravilhosa. Vocês verem que ele ainda controla o recuo muito bem, ele consegue derrubar um sniper de longe. E aqui ele traz para a gente, vou fazer um parkour, vou ensinar um parkour para vocês, que é extremamente importante. Se você conhece os pontos de parkour do Warzone, você automaticamente tem uma vantagem na hora de trocar com os oponentes, na hora de pegar rotas alternativas, né? A gente sabe tanto que existem Zé Casinha, a galera fica marcando a escada, fica marcando janela, fica marcando rapel, elevador, para que você não tenha chance de reagir quando você estiver ruchando eles. E se você tem um parkour como esse no seu repertório, você pega os caras de lado. Aqui é engraçado, né? O Bomboninho, ele é a última subida e depois fica... Eu errei, a parte mais fácil. Mas ele mostrou para a gente o quão importante é esse parkour e todo o percurso que você quiser treinar para melhorar o seu engage nesse tipo de galpão. Aqui, outra situação de jogo excepcional do Monin, que brilhou muito nos últimos dois torneios de criadores da Activision. O cara é realmente diferenciado. A gente pode ver aqui pelo Auto KD, né? 6.86. Se vocês quiserem ver um streamer cabuloso na jogatina, mecanicamente muito preciso, eu recomendo o Monin29 na Twitch. Ele dá uma bangada lá em cima, pega o primeiro e ele fala, ó, peguei, vou estonar de novo. E aí ele sobe por fora. Ele mesmo fala com a galera, estou subindo por fora. Geralmente, quando a galera está bangada, é difícil você se movimentar, é difícil você manobrar a sua câmera de forma que você marque os lugares de onde a galera está vindo. Mesmo se você puxa o ADS, se a sua mira fica bem atordoada, né? Bem prejudicada. E ele escolhe subir pela escada. É um risco muito grande, mas você tem essa vantagem de ter bangado duas vezes ali. Provavelmente a galera corre para pegar a cover, tenta se proteger, porque você sabe que você está sob ataque e o seu adversário não está. E aí ele sobe com a M19 Akimbo. Essa arma aqui tem sido usada no meta, puxada no primeiro loadout como uma opção de curta distância. Ela tem 42 de dano no peito, 72 de dano na cabeça, uma cadência de 312 RPM, o que praticamente significa que ela atira tão rápido quanto você consegue clicar. Então é uma opção muito legal que bate de frente com as 12 no Warzone. E aí o Monin mostra um pouquinho do poder letal dessa arma. Além disso, é uma arma extremamente leve. Com ela na mão, você não consegue puxar a corrida tática. Mas é praticamente o caso da faca, com a qual você não consegue puxar a corrida tática, porém a sua corrida normal, ela corre na velocidade máxima que você tem disponível no jogo. Então o Monin aqui com a M19 Akimbo consegue dar cabo dos dois meliantes com bastante facilidade, considerando que os dois caras estavam ali à curta distância. Muito interessante também quando ele entra pela porta, que ele dá aquela checada no rapaz ali embaixo da escada e fala assim, ok, vamos ver se o cara me viu. Porque eu não necessariamente preciso iniciar a trocação agora. O cara acabou de ser derrubado ali. Ele passa direto. Opa! Passou direto. E aí viu que estava sendo agredido pelo Tony Boy na escada e vou ajudar meu parceiro a finalizar. Beleza. Excelente jogada. Acabou com dois kills aqui. O Monin por essa jogada. Espero que vocês tenham gostado dessa análise instantânea, essa análise flash aqui no canal do Ogro. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Até a próxima.